We back boys! Com mais uma PSO Live, hoje eu tô em Overused porque meu Meltdown voltou pra OU, ele tá sendo retestado E a pergunta do vídeo de hoje é se vocês acham que meu Meltdown merece ou não ficar em Overused e porquê? Tá certo que a maioria não vai responder o porquê, mas enfim, eu perguntei o porquê também Essa equipe eu roubei do moral do Blunder, eu só troquei Dump Rock no Perip pro Heavy Duty Boots Que eu acho que entrar mais fácil em campo com Rocks em campo é melhor do que oito turnos de chuva Porque não é uma equipe de chuva de fato, mas enfim, é só o meu gosto E um pequeno spoiler do que eu vou gravar em seguida desse vídeo A JOTO Tearlist, eu já até tô com a B aqui aberta Eu gravei uma dessas de Tearlist já, só que aí eu percebi que tava errado esse bagulho aqui Que eu tinha colocado o B aqui no C e o C no B Aí eu falei, o pessoal já já dá alfabeto, então vamos regravar Eu tinha parado na metade a trilha tá, então eu não perdi muita coisa Mas enfim, o cara tem seis Beatles, então é Counter Team By the way, eu tava pensando em trocar a Ori Sphere pro Fox Blast Porque se eu não me engano o Fox Blast é only hit KO em Seismitold Ah, só que é only hit KO 75% das vezes, então Yeah Mas, enfim Vamos começar com Realmente queria que eu tenha Fox Blast Agora, vou começar com o Keldil Eu começo com o Zezinho Eu imaginei que ele ia começar com o Zezinho e com o Seismitold E eu vou ir hard pro Ferrotor Ok, ele trocou pra Clefable Ele deve ter escaltado se eu era Scarf ou não Isso aqui pode ter Fire Blast, então eu vou cair fora Mas a questão é, o que eu uso pra checar Clefable nessa equipe? Ah, eu acho que eu pivotei o Command Bus Eu queria tanto ir Knock Off nisso Eu troco o Fall Play pro Knock Off Fall Play serve pra quê? Faz tanto tempo que eu não jogo over os que eu não sei mais nada Fall Play é bom pra eu enfraquecer Zero Hour aos poucos Eu acho que eu ia pro Pelipper Ok, foi pro Senderace, então eu confio que ele não tem Fire Blast Olha pra ele de como possível o Double na minha parte Ah, você não tem muita coisa pra me tocar E eu vou dar U-Turn aqui pra você Que eu quero que você vai cair fora Talvez você entre com o Zero Hour Que é meio arriscado, pra ser sincero Porque eu poderia dar a Scald É, exato Então eles vão entrar com o Seismitold E eu vou proceder aqui entrando com Que é o do No Play porque ele vai entrar de graça com Com o Clefable Então eu só vou entrar com o Ferrotor Aproveita e eu coloco o Hazard em campo Tá certo que eu não preciso colocar o Hazard em campo É meio melhor eu bater com o Knock Off E tirar o item de qualquer coisa que entre Porque ele tem o Cinderace Ele tem o Glorioso Cart Change Agora eu posso colocar Rocks mais Free Eu tenho um Pelipper E ele sabe que eu tenho o Pelipper Mas eu tenho zero motivo de arriscar meu Ferrotor Porque ele é meu Shecker pra Zero Hour Mas eu tenho um Pelipper Tipo, eu tenho tanto Switch Safe pra Cinderace Que eu quero ficar na cara desse cara Mas se eu perder isso Zero Hour vira uma ameaça gigantesca E o Seismitold também Eu jogo que nem baixo E fico Predicando o Obviary Return Ou eu jogo o correto e troco pra Tipo, eu tenho 3 Switch Ok, esse cara não tá baixo na ladder Mas agora eu pensei demais Então eu acho que ele vai bater com o Paro Ball Oh boys, decisões Essa é a decisão mais importante da minha vida Minha vida depende desse play Vou clicar com o Knock Off Filho demais Oh, eu sou muito bom, cara É por isso que eu se joguei estúpido, cara Você pode jogar que nem um imbecil E ser recompensado Sabe uma coisa? Vou clicar de novo Ah, filho Oh, my God Third time is a charm Não, não, não Agora eu tô caindo fora Out Mano, isso é tão ridículo, cara Isso é tão ridículo If you don't die a turn Isso é tão ridículo Meu Deus, cara Tipo, eu não mereço essa partida Eu não mereço, cara Isso é tão estúpido, cara Por que você joga esse jogo? Enfim, Bally Press Eu não quero ter esse derace nessa range E eu vou bater com Bally Press, então Porque talvez ele caia Ele entra com esse derace Achando que eu não tenho como trocar ele Achando que eu só tenho Knock Off Mano, isso foi tão estúpido Eu já falei isso várias vezes Mas eu vou falhar de novo Eu vou falhar? What? Português? Help? Enfim, qual que é o doer entrou? Isso é um óbvio Knock Eu deixo eu tirar meu Specs Se eu tirar meus Specs Eu sofro pra Crefema Não sofro Não, eu tenho o meu Como que eu sofro pra Crefema Se eu tenho isso? What? You want, mate? Eu posso estar com o Periper também Porque, tipo Com que Aldo de Singles Eu uso o que mesmo? Usa Double Stab Knock E McPunch, certo? Eu deixo ele tirar meus Specs Eu acho que não é uma má ideia Tirar meus Specs Porque eu tenho mais liberdade Quanto o Sesame Toad dele Mas aí a Crefema vira Noi Mas eu posso entrar com o meu Meltdown Mas a Crefema pode ser o Wish Teleport Eu tô pensando mais nessa partida Do que eu tô pensando na minha Road P.O. What? Eu vou ir pro Caldo Deixar ele tirar o item Eu acho que é muito óbvio Que vai dar Knock aqui Não, eu dei o Dream Punch Ok Ativou o item dele Very good, very nice Eu faço o Double Ele tá clicando que tá na minha frente Porque eu não quero bater com o Secret Sword Ele recupera todo o HP Eu perdi meu Caldo Deu toa Mas o Periper cai 100% padrão em Punch Mas a McPunch O que é a Supermãe Eu vou bater com o Hydro aqui Ok, trocou pro Crefable Fenomenal Ok, eu errei a Hit Mas tudo bem Eu já consegui esse cara lote Então Elas por elas Eu vou hard for a Rotor Porque Ah, eu acho que ele podia ter melhorado Mas tudo bem Ele foi pro Cez-Metor de seguida E aqui eu vou proceder colocando Meus Bad Boys em campo Provavelmente vai entrar com o Calkeldur Mas dar Knock Off no Calkeldur é relevante Não, eu só coloco o Rocks também Ok E aqui eu vou proceder entrando com o Periper No possível Calkeldur Yeah, easy reads Alguém me segure E é por isso que eu gosto de Bottas no Periper Porque eu não preciso de 8 turnos E eu posso continuar pressionando Que é top kick E aqui eu vou bater com o Rickane Ok, qual que é o do isso foi Já fos Eu não sei porque ele ficou na minha cara Será que ele predicou que eu ia dar o Tannin Predicando o Zahora Eu não tenho muito o que fazer isso Porque o Result tem campo Gengar sem Levitate entrou Eu tenho um Mage Buzz aqui Que obviamente eu vou calterar ele Porque ele não tem Levitate Esse é o único motivo Pelo qual eu vou fazer um bom checker Eu... Gengar estão usando o Thunderbolt, né Mas eu acho que não dá switch Que eu ainda made Mas ele não é Mas tudo bem E aqui eu vou proceder batendo com... Eu tenho que falar o play Eu pensei em bater com o Return Pra cobrir a switch desses dois Mas... Tipo O que que ele se sentou de fazer contra mim? Eu acho que ele nem consegue tocar meu Periper E eu posso usar com o Ferrotor Mas eu acho que o Ferrotor não é muito inteligente de entrar Porque eu preciso dele full pro Zerora Eu dou outro fall play Eu preciso sair aqui pro Gengar Mas eu tenho o Drekovic pra dar revenge E se eu me levar disso aqui é top kek Mas eu não quero o Mage Buzz intoxicado Ops! Sulus! Chaross pro Sulus mandou aí Que apareceu do dado aqui Eu tenho quase certeza que eu assustei alguém Só dá o turn Caiu fora E... Vou entrar com o Periper e dar Rust Tipo O máximo que ele vai fazer comigo é dar Toxic Ah, ele tirou meus botes Rip Eu nem sabia que o Zedmitode Eu pedi um knockoff Preciso ver que eu sou um bad player Read the dreams Rip meus botes É, rip meus botes Mas tudo bem O Zedmitode é tão annoying, cara Mas... Eu tirei que o Zedmitode é annoying Pelo fato da minha equipe Ser bastante centrada em chuva Vou ficar pra bater com o Rickane Eu sinto que eu tô com sorte hoje O Rickane causa um bom dano O Zedmitode não tem bom speed defense Ele troca o counter ainda Que calterou de fato Porque eu errei E... Vou ir pro Amandibus novamente E... E provavelmente dá aí o turn, não? Desinglin Rapaz, doeu, hein? Isso é Specs, meu filho Isso é Specs? No way ser Scarf Pra causar tudo isso Ou talvez seja Eu não, não Acho que eu vou sacar meu Pelipper aqui Porque eu não preciso tanto assim De boost de chuva Porque Crefiba é o único pokémon dele Que tanca uma hit decente Aí eu vou sacar o Pelipper Já fos Meu Pelipper não tem mais botas mesmo Rip Pelipper E aqui eu vou 100% entrar com o meu Melton Porque eu vou ser Specs Eu acho que é Specs Eu podia calcular, mas... A gente não vai calcular, não Só dá Earthquake aqui Se isso aqui levar dano É... É game já Só tem que tomar cuidado De ele ter Earth Power Porque se ele tiver Earth Power Ele pode... Ah... Bater forte Meu Zero Hour Meu Zero não Esse aqui não é o Zero Hour Esse aqui é o meu Melton Enfim Eu acho que eu vou trocar Eu acho que eu vou trocar o Seismin Toad Por meu Melton Porque... Dreykovich só clica o botão Eu não vou ter mais chuva entretanto Mas... Aí que é o do clica o botão também Mas aí tem que ler Fable Eu posso sacar a Medibus Mas em seguida eu entro com o Q Eu posso ir hard pro Ferratório Mas eu tô com o Zero Hour Porque isso aqui não é mais rápido que Zero Não, não é Eu acho que você vai ter corto o Earthquake Earth... 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 Earthquake Entrou com o counter aqui Que não counterou E aqui já se vai, Fable Já fos, Fable Já fos Mesmo se cede mais rápido que eu Só me vê se tiver tendo Wave Please, não tenta do Wave Não tenta do Wave, please Por favor, hein Me deixa clicar o botão com o meu Melton Por favor, hein Please Ok, The Wish Provavelmente vai passar pro Seismin Toad Só que eu não countero o Seismin Toad dele Né Você vai ter que dar Scout Burn Ou Critical Hit, filho Oh, please Yey We got him Got him O Wish não vai acertar ninguém Porque já fostes Gega entrou em campo Zero Levitate Tenha semente Meu Melton tá com uma Hit de Zero Hour ainda no tanker I think so Ah Mas eu acho que Mage Bus tanker Quanto Shadow Ball tirou? Eu tenho tempo pra ver Eu tenho tempo 60 segundos Seguindo 60 Shadow Ball Tirou 19 Muito bom É, eu vou sacar o Zero Hour O Zero não Ele tem o Zero Hour, não tem Eu posso sacar o Keldr também Que tipo, Keldr faz o que aqui? Keldr é mais zero do que ambos Keldr faz boss nenhuma Eu acho que Keldr é o saque É, já fostes Keldr Já fostes Já fostes Ele deu Fox Splash Rapaz, o cara é bravo aqui E agora a gente vai entrar com o Peixe E vai clicar Peixe's Range Peixe's Range? What? All Cursed Body Sabia É sempre ativa Sempre Esse golpe Essa ability sempre ativa Quando o Pokémon é nocauteado Eu acho que tem Eu acho que não é Eu não quero fazer Teoria da conspiração Só sei que eu vou Hard Ferrotorn Então esse precisa Que ser backup Se não eu vou levar O Reverso 4x0 O Keldr é o Noc Ele deu o Critico Hacks E aqui eu vou proceder Batendo o Kubari Press Vou tacar meu corpo nele Vamos lá Eu acho que esse jogo Eu acho que o Peixe Tancou o Plasma Fish Eu acho que eu só perco Com o Critical Hit O Peixe deve Tancar o Plasma Fish Porque ele não é Life Orb Não, ele é Life Orb I-Haw Monca S Não, mas eu acho Que ele não tem Life Orb Suficiente pra me vencer Porque 1, 2, 3 É, porque ele vai levar A 40% Mas É, ok Ele não tem Life Orb Se eu me vencer E minha internet caiu Mas eu venci o jogo Ei Minha internet caiu No momento certo No momento que eu venci a partida Nice Eu venci de fato Venci Nice We got it boys We got it Eu vou dar uma pausa Porque eu não sei Se minha internet vai continuar caindo ou não E eu não quero que essa peça Life fique Meia hora de gameplay Meia hora de Eu tentando Conectar Reconectar e tal Então Yeah Gente Já voltas We back boys Aproveitei Que Eu não estava gravando Para Colocar meu notebook Deu tomado Fiquei Yeah E eu estou enfrentando O Coisa aqui Esse cachorro é muito feio Jesus Christ Qual que é o nome do seu negócio Meia boltante Boltante É Enfim Uau Estou cansado aqui What the hell Que que aconteceu Esse cara não tem uma boa switch Para Keldon Com o tanto que eu acerte As predicts O que é Very good Mas ele tem dois elétricos O que é Very bad Vai E não tem uma grande switch Para Peixe Também O que é Very good Mas ele tem Mas eu vou ter que predicar Também O que é Very bad Pior que Esse core aqui É very good Contra mim What Eu não quero começar mal Com os dois elétricos Eu conheço com o Dracovski Com o Dracovski Dracovski e o Dracovski Eu acho que sim Eu vou começar com o Peixe Eu vou começar com o Zezinho Ok 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 Eu quero tanto clicar Outrage Aqui Porque Outrage Pega esses dois Isso não vai ficar na minha cara Você precisa disso Não precisa Mas eu posso estar com o Ferro Mas eu não quero que dê Volt Switch Porque eu não tenho Ground Moon Aqui Volt Switch é tão free Para ele Vai ter com Outrage Vai ter com o Knock Off Ok Eu perdi meu Scarf Mas pelo menos Zero Hour levou um dano colossal O que é Very good Ok Eu acho que é uma Boa Outrage O lado ruim Que o meu Peixe É inútil Agora para o resto da partida Que ele não vai poder Mais spamar A Fichas Range Rip Mas tudo bem Ah Infelizmente Eu consegui dois De Outrage Ah 3 Swing Perdão Eu queria ter conseguido Dois turnos Porque isso vai dar um free Tudo para o Corvenant Sei lá Double Cup Dar Rush Etc Ou só bater Crew Time Enfim Por que você deixou o seu Coisa low Tá certo Não Isso é bom No meu Melton Por que você deixou ele low What Voltante entrou Vou clicar o Trade De novo Isso aqui não é mais útil Para nada Mesmo Vou clicar o Trade De novo Ele bateu com o Fire Fang Tentou o Burn Mas não conseguiu Eu acho que ele praticou o Felton Entrando Mas tipo Ele não precisa mais do Peixe Para nada Tá certo Parece que o Peixe mesmo Estão sendo mais Fish's Range Ele fez um belíssimo trabalho Enfraqueceu o Corvenant Enfraqueceu os Arrows E livrou do Do cachorro mais feio Que tem no jogo Mano Eu realmente acho Que esse Pokémon é tão feio Cara Trifle e Boltante São os dois piores Designs Na minha opinião Cara Jesus Os quais são tão bad Enfim Plasma Fist Veio Já foste o Peixe Já foste E aqui Se não teve outro Switch É Aparentemente não teve outro Switch Eu preciso Ferrar o Tor Para o Peixe dele Também Aliás Mande passou Com uma Hit Bem de boa Do Coins Aqui E minha Metal Também Eu posso Ser com meu Metal Atex Super Power Super Power é Free E o Corvenant Vai poder dar Rush Que eu acho Do 2HKO Com Super Power Não Porque eu não quero Dar Thunder Punch Motivos óbvios Ah Que a Alda é uma Sólida É um inconsto Me livrar disso Medibus Eu meio que quero Manter a Medibus Saudável Por causa do Sigil Leaf Eu não sei o que Sigil Leaf Vai fazer comigo Então eu vou entrar Com meu Metal Eu poderia ter Que o Ferrotor Mas se fraquecer O Ferrotor Vai ser bom Para o Peixe E eu não quero Que o Peixe Dei clique no botão Close Combat Era 0 Filho Nem se arrisco E clicar Close Combat Vai tirar 0 Por favor Não faça isso Isso garoto Ele foi para o Corvo Eu vou 54 E eu vou clicar de novo Filho Eu vou clicar de novo Vai dar Rush Vai dar Rush Isso garoto Isso Muito bom Já fostes Tchau Bye Conjurei o Curve Já laço o Curve Mano eu gosto Dos jogos do Curve Cara Na verdade eu gostava Eu joguei um dos 3S Um bom tempo atrás Isso é mal divertido Isso aqui senta para BK eu dar forfeit Porque Yeah Mas eu acho que é Rocks defensivo Tanto é que esse cara Está usando o Boltage Então isso aqui pode ser Qualquer coisa Menos standard Eu vou hard para o Periper Porque Periper tem Hurricane E se ele for Físico Ele não me toca muito hard Por que que isso soa Tão estranho What the hell Eu vou bater Hurricane Aqui Porque a resistência Dele é o Sigilife Vai levar 50 Ou 74 Ok Eu vou para Medivus Não quero isso aqui Levar do dano Porque Isso aqui é meu Checker para o Komou É só ir para a Medivus Eu posso dar de fog Caso eu queira Também Mas ao mesmo tempo Ele pode estar com o Komou E Ou entrar de graça 0 a 8 Ou só vou ter com o Fallplay Boa para o Bahia Vai com o Corinthians Vai doer Tem gente que pergunta Nos comentários Que significa Corinthians Corinthians É o time de futebol Eu sempre esqueço De responder esse comentário É um meme Gente É um meme Eu dou U-Turn Ou eu dou Defog Primeiro Eu acho que eu dou Defog Primeiro Aliás Como usa Toxin Ou usa Ou ele vai dar Iron Death Isso aqui Ah não Faz todo tempo Que não joga o Verus Ele troca o Peixe Ok Se eu tivesse dado U-Turn Seria tão bom Ah Para o Ferral Thor eu vou Porque eu mantivo você saudável Justamente para esse dia Para você causar dano no Peixe Mas ele fez Double Para o Dragão Eu quero botar Orox em cama Mas eu preciso de você Para o Peixe E tipo Se eu entrar com isso Algum Pokémon Será sacado Filho Olha Ok Deu Iron Death Sendo que eu tenho um Paddy Bear Big Brains Big Brains Só sei que os comentários De gente incomodada Deus vai gostar Podem se aumentar ultimamente Mas eu acho que é mais Droll do que Haters Mas enfim Se for Haters Eu não tenho só uma coisa a dizer Mas não give a gente Enfim O Watercouricane Ele não tem Sweet In Isso aqui cai Isso aqui cai em dois Isso aqui cai Isso aqui cai Aí ele troca o Peixe E eu vou sacar o Ferrotron aqui Porque se ele me tocar duas vezes Ele cai para a coisa Para Para Aronbibes Na Rock Helmet E eu preciso do Periper vivo ainda Tá certo que eu não preciso tanto Assim do Periper Ok Ele vem 52 Porque o Peixe é equilibrado E caso ele decida trocar o Peixe dele Por algum motivo Que eu não vou conseguir compreender Eu vou colocar o Rocks em campo E ele não voltar mais Ele deu um crítico Não importou Se tivesse importado Eu teria reclamado Mas não importou E aqui a gente vai entrar Com o único Pokémon Que não permite Que o Sear O Clique o Botão Que é o meu Meltdown Eu sei que o MadeBuzz é a mesma coisa Eu posso dar Slow U-Turn Não vou entrar com o meu Meltdown É o Showkiss Ah ele troca o Sigilith I'm serious Por que você troca o Sigilith meu filho Por que você não troca o Kuzézinho Enfim Pro MadeBuzz eu vou Ele causou 11 E aqui eu dou U-Turn Porque minha chuva acabou E ele vai entrar com o Mo E eu vou Garante um QO com Com o Periper E eu rimei aqui Nice Mano Eu tô naturalmente virando um MN Eu tô rimando assim Do nada Daqui a pouco Eu só vou rouber um CD de Rap Segura Enfim Vamos lá Ou saque Ou saque outra coisa Seja sacado Ou saque alguém Essa é a única jogada que você tem E sacou Zero Então isso aqui Eu acho que É garantido o win pra nós Porque é um Pokémon que eu tava preocupado Que ele podia sair clicando Botões e dando Critical Hit Ele já pode Clicar o botão e causar Critical Hit Mas não vai ser suficiente agora Principalmente que Keldo vence agora não? Não, Keldo é mais lerdo que isso não? Não, Keldo é mais rápido É, Keldo vence aqui com o Secret Sword I guess Ah não, é o Secret Sword pra defesa física Então never mind Mas eu acho que eu vence com o Outer Spear I don't know Enfim, whatever Ah, só bater com o U-Turn E ele ficou na minha cara E eu vou entrar com o Keldo aqui E clicar Oh my god Olha o telefone tocado, segura Outer Spear é o melhor player Ele resiste 4 vezes Mas Ah, ok Como é imune isso Doide Deixa eu pausar aqui Porque eu odeio esse telefone Ok, we're back Eu quase ia perdendo o timeout aqui Eu fui atender o telefone Enfim Ele só colocou no Axe Cup Mas essa partida já acabou Já Essa partida é só cumprir tabela Até eu procurar mais uma aqui Fazer 3 nesse vídeo Eu acho que 3 é um bom número Aliás, eu acho que eu não posso procurar outra Porque O Showdown impede de você procurar partida Se você não clica botão Rapaz, isso aqui tá com a gente What? Se você não clica botão Pra impedir que você faça o timer style Eu acho que tiraram Ou tiraram isso Ah não, não Enfim Ele mandou GG Eu mandou GG GG GG, filho GG Eu só não entendi muito bem O motivo pelo qual você jogou Dessa maneira Contra o meu peixe Tá certo que o meu peixe Tinha um bom matchup Contra você em geral Eu não sei porque eu coloquei o Nash aqui Onde eu tô vendo a partida What the hell Enfim Só sei que eu venci E aí E aqui eu tô enfrentando webs Eu acho Talvez Eu não sei Ah Quase com o Periper O Periper tem mal matchup Contra isso Isso e isso Isso aqui também Na verdade o Periper tem bad matchup Contra tudo Exceto o 8 slash Então começar com o Periper Não é smart boys Se eu colocar rocks em campo Olha lá Isso aqui tem bad matchup Contra quem Se eu começar com isso Só contra a Gudra Vou começar com o Ferrotor Então Começar com Of course Eu insisto 5 de 6 E você começa com o único Pokémon Que eu vou ter que trocar turno E não vou poder botar rocks Cori sabia Enfim Isso aqui é uma install do Zap Porque Aparece isso é uma install do Zap Mas não parece uma install muito consistente Eu não sei Não sei o que eu tenho que ir em mente Mas levei 23 Mas eu levei burn Então glória a Deus E aqui eu dai o turn Não obedei Paralyze Please Eu vou levar Paralyze Não sei Ok Não levei Paralyze Não é isso E aqui eu vou entrar com Eu acho que vou entrar com o Ferrotor Para colocar o resto de campo Porque Eu acho que Toxapex Na chuva Leve de KO de peixe Ou eu posso entrar com isso aqui Da Earthquake Porque não tem uma grande suite Para isso A não ser que ele entre com o Rotom Mas não vai entrar com o Rotom Eu tenho quase certeza Se eu entrar com isso Ele vai ficar na minha cara Porque ele não vai saber Que o Earthquake bate nele Certo? Vamos saber qual o inteligente o oponente é Eu lembrei de uma série Que passa no SBT O quão inteligente você é Em relação a um Aluno da quarta série Alguma coisa assim Eu não sei Deixe nos comentários O nome dessa série Eu ia fazer um meme com isso Mas esqueci o nome da série Eu perdi o time Tentei Enfim Vou clicar na Earthquake O show vai tremer Porque ele só tem uma imunidade E eu estou torcendo Para ele não ir nessa imunidade Porque se Porque tipo Eu estou assumindo Que ele não saiba Que isso aqui é imune Senão eu teria ido Com outro Pokémon Ok Ele não sabia da imunidade disso Nice Eu levei um dano colossal Com o meu Melton Não gostei disso Tô triste E Eu faço o Dumb Predicando o Rotom Ele deve saber Que eu sou Bender Certo? Eu tenho suite para o Rotom Eu tenho o Ferrotom Eu vou fazer o Double Ok Ele foi para o Rotom E eu vou proceder aqui Clicando o Rocks Eu clico o Rocks De fato Eu clico o Rocks Eu falei que eu preciso de Rocks em campo Para eu poder clicar o botão com o Peixe Mas doei Uma coisa completamente Em off Que ninguém está querendo saber Mas eu vou comentar Eu estou com fome Me deu fome mesmo do nada O meu oponente Minha barriga deu a ronca Mas vocês não ouviram Porque o microfone não está na barriga Of course Porque eu não falo com a barriga Ah Por que eu estou falando tanta coisa aleatória aqui Eu quero entrar com a Mandy Mas aí eu percebi que tem um Atlas aqui E se eu ficar muito fraco Isso aqui clica o botão Eu só com o meu Melton Não Meu Melton ainda clica o botão Porque eu sou mais rápido que tudo que ele tem Exceto esses dois E o Atlas Se for Max Speed Eu vou entrar com o Keldon então Ele não vai dar Thunderbolt aqui Ele deu Thunderbolt aqui Rip Mas eu estou de boa de trocar o meu Keldon por dano na Gudra A não ser que seja Gudra Scarf Mas se for Gudra Scarf Já vai ter todo o A Porque entendeu Entendeu Enfim Caldo se foi Já fomos Vai ser uma entrada a menos para o peixe E aqui eu vou proceder entrar com o peixe De fato Porque tipo Yeah Eu clico o Fisch's Range No way você tanca Fisch's Range com o 26 E talvez eu faça ele fazer misplay Talvez ele troque para isso aqui achando que tanca Ou para isso aqui achando que tanca Você deve ser Scarf Eu não vou arriscar meu peixe Meu peixe é muito bom E eu tenho um Ferrotor aqui Porque ele pode ser Scarf E dar o Luisp Não Só Opsulose What? Ele deu Só dar a Dockoff aqui Imagina que fosse colocar a Rocks Eu pensei em entrar com o Perif Para já ter chuva E também para esquivar o O coisa aqui O Paralice Mas Whatever Pelo menos é uma desculpa Para caso eu perca o jogo Porque eu vou perder o jogo Por causa do Magia Amarela E Tanto o Mel Melton Quanto o Peixe Estão em uma situação bem confortável Se eu tome cuidado com a Gudra Porque a Gudra pode entrar em campo Mais uma vez Mas entrou com o Ferrotor Com Não Isso aqui não foi o Rotor Isso não foi o Rotor Entrou com o Rotor Que é Bottas Então eu vou dar o Nockoff nele Ele se suicidou com o Nockoff Para dar de fogo depois Meu herói Não é porque eu estou rindo disso Oh my god Essa quarentena me deixou do louco Oh my god Qual o pose disso Meu herói Oh my god Eu bati com o Body Press Porque eu achei que ele ia ficar Para dar play split Mas como ele trocou Meu melhor player da Rocks E eu tome uma barba aqui Holy cow Mas enfim Eu não sei o que ele está fazendo Eu estou com a Aranha E a Dona Aranha subiu para a Palete Eu falei Palete Eu já laço para o Cebolinha Mas daí Eu me preocupo com o Hebs em campo Eu acho que não Porque eu vou ser mais rápido que tudo Aliás O Godra pode ser anói YOLO Ok Não fiquei full power Glória a Deus Vou dar Nockoff aqui Só para tirar o O Leftovers do bicho Eu tenho que tocar com o Godra Porque se o Godra bater com o Thunderbolt E dar para lá E full power na mid Mas eu perco para ela Ok Eu não perco mais para o Godra Eu não entendi esse play Eu fiquei mais alerta ainda Ok Very good A rota entrou por Dude What? Oh my God Enfim Eu não posso criticar Se eu criticar Vai ter show nos comentários Falando Ele está sendo muito arrogante Com o seu Podente Eu não gosto Fiquei de mal Eu vou salvar o ferro Porque ele está fupado Ele está fupado não Ele está paralisado Mas ele pode ficar fupado E eu preciso dele Por coisa aqui E eu vou bater com o Fall Play Porque ele deu sword dance Mas ele trocou Enfim Meu oponente é claramente inexperiente Isso eu posso falar Ou isso ofende alguém também Enfim Eu dai o turn Vou entrar com Pode entrar com o ferro Mas eu vou entrar com o peixe Eu vou entrar com o peixe Porque isso aqui acelera mais a partida Não riesce entrar com o ferro E essa partida ser longa Por motivo nenhum Só bater o Query Cane E é Depois disso aqui Eu vou comer alguma coisa Porque eu realmente estou com fome Roncou de novo na barriga Fun facts Enfim Bata o Query Cane E mesmo que ele entre com o Age of Legends Eu tenho o Mage Bus Que basicamente Senta na cara dele Onde fica a cara do Age of Legends? Fica aqui em cima do escudo Porque tem os olhos aqui Fun facts Eu estou sem assunto Então eu vou falar a frase do dia Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Porque eu sempre falo isso Quando eu estou sem assunto Eu me auto Como se diz Eu me auto I don't know Eu não sei o que eu estou falando Eu estou com tanta fome Que eu não consigo nem pensar Alguém me alimente Ele deu toxic Eu vou proceder aqui Bantando na cofre Não possível ir aqui no spoiler Se a gente fazer tipo Eu sou muito macho E também porque Eu acredito que ele não vai ser max speed Para ferrar minha Mage Bus Mas se for Tipo Só chora Rapaz ele tem knockoff também Eu sei que isso aqui é um 7 de fato Mas whatever The X-Wife Agora que eu li o nome dele Are you serious? Você O Toxapex Era só a X-Wife What? Eu sei que ele é o Toxapex De fato o que? Ele é tipo É a beleza interior Porque o Toxapex tem esse negócio aqui dentro Aqui ó Aqui ó Vem aqui ó Esse negocinho aqui O resto é só A proteção que ele tem Enfim É melhor que Boltante pelo menos Boltante feio demais Eu odeio Boltante Sorry fã de Boltante Mas ele é muito feio Enfim Esse é o por aqui Espero que eu tenha curtido o vídeo Se gostou de deixar o like Só pra mais Dessa vez eu falei certo Deixa um comentário também Me fale o que vocês acham Em relação ao meu Melton Se ele deve ficar em Overused ou não E Vai do aí Impressão minha Essa era a PS Live do meu Melton Eu não usei meu Melton What? Isso aqui ficou foda A pena Eu acho que eu só usei meu Melton Nessa partida Pra ficar Earthquake E nas outras partidas Ele nem entrou Mas enfim Vem do aí Até a próxima Fui Tchau Tchau